Amantes do automobilismo virtual, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zaka E vamos aí para esse vídeo do modo carreira, um aprimoramento do modo carreira Gerenciamento de combustível Gerenciamento de combustível Para você que ainda está iniciando o modo carreira, sabe que tem ali uns treinos que você precisa fazer Para desenvolver o carro para corrida E aí iniciamos aí o gerenciamento de combustível com os pneus médios Ele pede para a gente dar ali no máximo até 3 voltas para atingir o objetivo principal De consumo de combustível Colocando aí para vocês a situação de RS, pneu médio Queria agradecer a todos e quem deixar o like aí no vídeo do canal E agradecer pela grande atenção que os pilotos iniciantes aí do Fórmula 1 2019 Estão dando ao canal em apenas duas semanas conseguindo duas mil visualizações Espero que isso esteja ajudando a todos vocês Porque é esse intuito mesmo de queimar etapas e conseguir evoluir o mais rápido possível no jogo E ser competitivo online, claro Nesse modo você observa que tem as três barras ali Vermelha, verde e roxa A roxa é o ideal, o verde ainda você consegue passar pelo desafio E o que ele pede é a economia de combustível dentro do limite de tempo Ali eu coloquei IA85 no limite de tempo 1.33.6 Se fosse um IA110 provavelmente aí abaixo de 1.30 Teria que fazer abaixo de 1.30 Mas o intuito do vídeo não é a volta rápida E sim mostrar como se comporta o desenvolvimento do combustível Estou mostrando para vocês as configurações que eu estou usando aqui E vou mostrar para vocês como é possível economizar agora com câmbio manual Coloque o câmbio manual e sugerido para indicar para vocês Quanto que precisa reduzir de marcha em uma entrada de curva E quanto que você pode explorar até o final de uma reta Vamos observar que eu vou ajeitar o carro agora Eu estava tendo muito consumo de combustível com câmbio automático Agora o que eu vou fazer durante esses testes Eu vou reduzir mais ali na desaceleração Ou seja, sem freio e sem forçar muito a marcha Sem descer a marcha tudo bruscamente As marchas pesadas tudo de uma vez Tome muito cuidado com essa curva A11 aí Essa curva é muito perigosa, não pode pegar a Zebra Pode nem chegar perto da Zebra Desde o F1 2018 o carro roda Então tome muito cuidado com a curva A11 Essa curva A11 e a 9 e a 10 ali são as mais perigosas do circuito 9 e a 10 na parte mais travada E a 11 na parte mais rápida do circuito do Bahrein Vamos aí retomar a velocidade agora para abrir a volta Veja que eu vou conseguir pelo menos aumentar ali a condição Para poder bater a volta rápida Mas ainda não bati o limite ali E agora vamos novamente tentar O objetivo foi alcançado, mas não foi o ideal Mas vamos agora se basear pelo ideal Como que você consome mais combustível Tem vídeo no canal tratando sobre isso Mas esse é especificamente para quem Especificamente para quem está jogando no modo carreira Para atingir o objetivo máximo que eles pedem no carro Bom, retardada de curva ali Você precisa de forma bem clara Para pilotar melhor no jogo O ideal é você ir tirando assistência para ser mais rápido Mas para ser rápido sem assistência Tem que ir passo a passo Então o ideal é aprender a frenar o carro sem fazer curva Primeiro frena o carro reto Depois faça a curva com o carro desacelerando E você consegue usar o freio de motor os câmbios Para poder acertar o carro na curva Caso você passe o ponto de frenagem Dicas de frenagem, gente Para acompanhar o consumo de combustível Placa de 100 A partir da placa de 100 Você já pode pensar ali em uma frenagem Você quase sempre é batata para o jogo Você finalizar ali Pelo menos a velocidade máxima do carro A velocidade final entre 100 e 50 Aí depende da curva Se a curva é mais travada Enfim, você tem que desacelerar antes No fim de uma longa reta Mas a frenagem tem que ficar ali Perto da placa de 100 Quase em todos os circuitos é assim Não derrube a plaquinha, né amigo? Senão aí você não vai conseguir Conseguir fazer uma marcação ideal Você também pode usar outras referências fora da pista Uma placa Ali um alambrado Enfim Um poste de iluminação Está aí O programa foi concluído Agora a gente até vai para uma volta rápida Eu consegui Consegui facilmente Bater o limite da pista Mas pensando Não em ser a volta rápida Mas para atingir o nível Que eles pediam do jogo Agora eu vou até dar uma acelerada Para vocês notarem Que dá para baixar o tempo Sim, tranquilamente Mas para vencer o desafio Você tem que ser mais cauteloso Economia de combustível Ela é baseada Em marchas leves Redução Mais na aceleração Do que em cima da curva Na redução sem frenar Seria o ideal Contornar a curva E deixar para usar as marchas Subir as marchas rápido Não deixar a marcha pesada Para você conseguir Uma máxima aceleração Mas aí você Começa a acelerar as marchas Mais rapidamente Que aí você vai usar As marchas mais leves E vai obviamente Consumir menos combustível Aí na volta rápida Você vai perceber Que eu estico as marchas um pouco Tem ali o efeito sonoro Para ajudar na troca de marchas E eu não respeito Eu vou acelerando um pouquinho mais Para poder bater esse tempo aí E o ideal é Você consome muito combustível No início da volta No Bahrein E depois daquela segunda reta Ali do circuito Aí vai uma parte alta Você economiza Em quase tudo Você economiza mais o carro Na parte final No terceiro setor No primeiro setor Você consome muito do carro mesmo Seja pneu Combustível RS Seja o que for Na verdade o RS Na parte inicial Você nem vai usar E está aí Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tem mais vídeo Do modo carreira Falando cada vídeo De um aprimoramento Que você precisa atingir Se até for um fim Do treino livre Aí eu consegui A terceira posição Fazendo o objetivo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe um like Compartilhe para um amigo Que está iniciando o jogo Um amigo que joga outros jogos E tem medo de Encarar o F1 De se dedicar mais ao F1 Não é difícil Iniciar não é difícil Difícil é realmente você Ser um ET fora de série Aí você precisa treinar muito mesmo Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau